Música Ninguém sabe quanto cabe pedir E alguém sabe quanto cabe dar Ninguém sabe quando cabe ouvir E alguém sabe quando cabe falar Meu amor, será que eu posso perguntar Quanto amor ainda cabe nesse seu olhar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E a noite para inventar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E o dia pode esperar Pode esperar Pode esperar Música Ninguém sabe quanto cabe insistir E alguém sabe o que cabe aceitar Ninguém sabe quanto admitir E alguém sabe o que cabe negar Meu amor, será que eu sei adivinhar Quanto amor ainda cabe aqui nesse lugar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E o mundo é muito pouco Temos um ao outro E o dia pode esperar 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 Pode esperar